e fala galera tudo bem com vocês meus amigos então como muitos de vocês já sabem aqui no canal tem como fazer o backup da nand via internet e muitos ainda passam por problemas para fazer tal processo então hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer o processo via usb vocês vão aí no comentário fixo e vão estar baixando sim por 360 nand flash ele vai estar compactado em rar vocês vão descompactar ela extrai para sim por não de 360 flash vai ser criada essa pasta aqui antes tira isso aqui de cena vai ser criada essa pasta vamos abrir ela e dentro dela vai ter essa outra aqui ó vamos abrir também vocês podem perceber temos o executável desse programa tá que é o default.checks agora vamos precisar de um pendrive beleza o meu já está conectado ao pc esse aqui ó formato em você tem ele aí em FAT32 tá clica com o botão direito do mouse formatar se não tiver aqui marcado em FAT32 vocês vem até essa setinha e escolhe o FAT32 beleza dá o iniciar aí aperta ok e dá ok novamente lembrando que quando formatado vocês vão perder todo tipo de dado que estiver dentro dele se dentro do pendrive que vocês vão usar tiver algo que interessa vocês faça um backup antes de formatar beleza então vamos fechar aqui agora vamos copiar a pasta do simple nand 360 nand flash clica com o botão direito do mouse copia abre agora o pendrive e solta aqui na raiz do pendrive pronto já copiou vamos abrir tá vendo não tem mais nada dentro tem só o default.checks pronto o processo é esse vocês vão e ejetar aí o pendrive de vocês como eu vou mostrar aqui agora eu vou ejetar o meu e agora vamos para o console pronto galera já estamos aqui no console a primeira coisa que vocês vão fazer galera é retirar todos os dispositivos USB do seu console tá bom HD interno não tem problema que fique no mesmo feito isso vocês vão desconectar o seu console da internet se você usa cabo só desplugar aí o cabo agora se vocês estão conectado via wi-fi vocês vão vir até sistema vão em configurações de rede vai até a rede wi-fi e aperta Y para desconectar desconectou vamos apertar B vamos em armazenamento como vocês podem perceber não tem mais nenhum dispositivo conectado ao meu console a não ser o meu disco rígido que é o meu HD interno e a memória interna inativa do próprio Xbox beleza agora eu vou estar conectando ao meu Xbox o dispositivo USB que está o simple 360 não de flash pronto galera conectei aqui o dispositivo USB vou clicar com o botão A vocês vão perceber que não vai aparecer nada tá bom aqui vai estar tudo zerado porque galera o que está no nosso dispositivo é uma pasta com arquivo tá bom então ele não vai aparecer aqui tá bom vamos voltar agora vamos vir até jogos apertar a vamos executar agora o cheque menu quem é usuário da Aurora ou freestyle tem aí o cheque menu instalado caso você não tenha galera vai tá passando o card aí agora onde vocês vão estar fazendo a instalação do mesmo beleza então vamos executar ele aqui pronto aqui ele pediu para eu criar um perfil tá vendo porque porque meus perfis estão no meu dispositivo USB que não estão conectados ao meu console então vou criar um aqui rapidão vou criar na minha memória interna vou criar na minha memória interna deixar como play o mesmo vou concluir o meu avatar rapidão concluir pronto estamos aqui no cheque menu se você já tiver um perfil na sua memória interna você não vai passar por esse processo que eu fiz agora tá bom então aqui no cheque menu vamos apertar RB e temos aqui o SB 0 e o SIM por 360 NAND flash vamos apertar A nele vamos agora executar o default.chex aperta o botão A pronto o programa já tá executado é uma tela semelhante ao Shell né lá embaixo temos a seguinte informação pressione X se você deseja dumpar a sua NAND dumpar é fazer o backup de sua NAND aí no seu pendrive beleza então como queremos fazer o backup da NAND vamos apertar o botão X após vocês terem apertado o botão X não mexam mais no seu console tá bom galera então vamos apertar o botão X vamos aguardar e aí e aí e aí e aí e aí e aí pronto galera terminou aqui o processo e ali tem a mensagem de NAND dumpada no dispositivo D e galera se por algum motivo vocês não tiverem êxito aí na hora de fazer esse processo aqui vocês usem outro pendrive tá experimento outro pendrive aí que infelizmente alguns pendrive tem erros né que o console não consegue ler e por segurança ele não faz o backup da NAND nesse dispositivo tá bom ali abaixo galera temos o processo concluído em 38 segundos pressione qualquer botão para sair então pressione qualquer botão aí e voltamos aqui para dashboard do Xbox 360 agora vamos retornar para o PC pronto galera estamos de volta aqui no PC vamos abrir o dispositivo USB onde está o simple 360 NAND flash então vamos dar dois cliques aí no USB vamos abrir aqui essa pasta galera como vocês podem perceber temos mais conteúdos aqui dentro né antes tínhamos apenas o default.checks que é o executor do simple NAND temos aqui agora a CPU OK no bloco de notas e temos esse simple NAND 360 que também é um bloco de notas tá bom então essa CPU OK galera deixa eu abrir ela aqui ó é muito importante que vocês guardem ela tá já já vou mostrar para vocês o porquê aqui temos a nossa NAND flashdup.bin essa aqui é a nossa NAND então vamos fazer uma pasta aqui ó criar uma pasta para estar salvando ela né eu vou deixar aqui como nova pasta mesmo tá aí vocês renomeiam da maneira que achar melhor vou copiar ela e vou colar aqui dentro pronto tá salvo aqui temos um backup da NAND aqui e também dentro do nosso simple NAND né agora eu vou minimizar agora eu vou estar abrindo aqui o AutoGG e mostrar para vocês que tivemos êxito aí no backup a minha placa é uma placa Trimit deixa eu abrir aqui essa pasta vou executar aqui o AutoGG algumas pessoas precisam estar executando aí um administrador tá no meu caso não preciso então vou dar dois cliques nele aqui ó temos aqui o AutoGG agora eu vou estar colocando a NAND que fizemos o backup tá vim aqui em NAND vou vim até área de trabalho e vou aqui na nova pasta temos aqui a flashdup.bin dá um clique e abre fazendo a leitura aqui ó pronto já fez a leitura da minha placa ó como eu falei para vocês é uma placa Trinity e está tudo ok lembra da CPU Key é para isso aqui ó caso não apareçam de vocês ficassem branco vocês vão até aquele bloco de notas deixa eu abrir aqui ó CPU Key copia essa CPU copia aí fechar aqui ó e cola aqui dentro ó cola temos também a DVD Key tá a DVD Key as vezes ela dá problema também e não aparece aqui no AutoGG como vocês perceberam nesse método aqui ó de backup via USB ele só dá o CPU Key né no backup online ele dá a CPU Key e também a DVD Key tá se um de vocês tiver apagado aqui vocês vão executar a sua Dash Launch e lá ela mostra sua DVD Key como vocês estão vendo aí no modelo então o backup da nossa NAND foi feito com êxito tá bom deixa eu fechar aqui ó guardem essa NAND com segurança tá porque até um técnico aí futuramente pode precisar para estar consertando o seu console e é isso meus amigos espero ter ajudado vocês eu vou ficando por aqui fiquem todos com Deus quem não é inscrito no canal se inscreve no canal quem já é inscrito deixa o like compartilha com os amigos tamo juntos até a próxima e fui e aí e aí e aí e aí